A CIDADE NO BRASIL 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 Há... Aspecto de limpo Há orgulho em ter as coisas limpas e asseadas E isso tem-nos fascinado bastante Também temos admirado bastante as piscinas naturais em que a pessoa pode ir lá tomar o seu banho confortável e sem receio, porque eu nunca tinha visto também estes recantos, estes recantos. É verdade, é diferente, cada ilha tem a sua forma de sair de estar e a sua beleza natural e o que nos alegra muito é que as pessoas saiam satisfeitas com aquilo que vê, com aquilo que leva no coração, porque é esse intercâmbio entre povos da mesma nacionalidade, mas mesmo assim ausentes por um mar que nos depara. É levar até lá as nossas boletas e trazer as nossas visitas cá e que sejam bem sucedidas no seu dia-a-dia. O que é que a gente leva deste mundo é aquilo que a gente cuidamos e gostamos e se isto aqui dá esse prazer, também dará a outros e a passagem de vocês, o testemunho de vocês para outras pessoas nos cativa, porque é sinal de que gostamos de estar cá. Sim, sim, adorámos. Provavelmente, quem sabe daqui a um ano ou dois, voltarão-te novamente a vir cá. Exato, exato. Adorámos, adorámos. É assim, estamos sempre naquela expectativa de, a gente gostava, mas, entanto, chegou a uma altura, é agora. É agora. E viemos, viemos por cinco dias, digamos assim. Chegámos ontem, já demos uma grande pontinha, hoje continuamos e, ao contrário daquilo que estava previsto, porque eu pensava que biscoito era mais na serra, não é? E não há beira-mar. E não há beira-mar. E não há beira-mar. estrangeiro, familiar, podem aproveitar porque o canal é visto também no estrangeiro? Aos nossos amigos e conhecidos que eventualmente nos possam ver, deixámos uma mensagem de maravilha para aquilo que temos vindo a ver e é constatar até este momento. O resto dos dias logo se verá, mas seguramente que serão tão bem dispostos e tão agradáveis quanto têm sido até hoje. Olha, então, boa anhaja e eu muito obrigado do canal Açor. Nós é que agradecemos. Obrigada.